Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, vou levar meu amigo Faustino pra dar um rolê de VTI turbão, gurizada. Olha que coisa mais linda, mais maravilhosa esse carro. E eu tô ansioso porque eu nunca levei ninguém de carona nesse carro. Vai ser a primeira pessoa que eu vou levar de carona no carro. E eu acho que... eu quero muito ver a reação dele. Eu acho que ele vai ficar em choque. Se inscreva no canal e também tem vídeo novo. Ó, vou levar esse malo aqui. Será que eu vou ficar em choque? Será boa? Belezinha? Ó, eu queria muito, sabe o quê? Eu queria muito estar com a minha CB e meu turbo aqui. Porque você vai ficar em choque aqui. Lá, esquisito, hein, mano? Eu imagino. Lá, esquisito. Mas, mano, é um sonho, velho, porque, tipo... Mano, você não acha VTI por aí, pra começar. É, certo. Não acha. Londrina eu nunca vi um VTI. E aí, tipo, um VTI com 150 pau em cima de peça, irmão? Aí, tipo, mano, é... Cara, eu sou o tipo de cara que, tipo assim, se falar tudo pra mim, Luan, compra um VTI. Eu falo, ah, o que que eu quero com o VTI? Sai daqui e tal. Por que que eu compro muita coisa melhor? Eu andei no bagulho. Você apaixonou? Aí você entende. Ah, deve ser bom, então. Aí você entende por que que... Deve ser bom. Por que que eu comprei esse negócio? Até eu até andava, velho, ninguém entende. Porque é um bagulho que você fala, mano, é bom dinheiro num carro velho, entendeu? E, tipo assim, que é preparado ainda, que, tipo, tem maior chance de dar um BO. Mas, mano, acontecerão é um negócio... Não, não tem maior chance não. A chance é pequena de dar certo, né? A maioria das chances é de dar o BO mesmo, tá ligado? Vai ser divertido, mano. Não, vai ser massa. Eu quero ver, é um vídeo que eu queria fazer mesmo. Eu quero andar no bagulho, eu quero sentir, velho. Eu quero ver a cara dele em choque. E depois eu vou levar ele pra andar, porque eu quero mostrar pra ele como dirige o carro e tudo mais. Depois eu vou deixar ele dar uma volta no carro. Posso ser que eu me arrependa? Pode, mas vamos ver o que que vai dar. Fama de cupim, né, mano? Você tem fama de cupim. É, mas é, tipo assim, se... O negócio é... Eu sempre que eu vou andar o carro que não é meu, eu ando, tipo assim... Não, eu vou andar de boa. Não, sim, de boa, mas assim, eu... Eu quero que você acelere o bagulho. Eu quero que você acelere o carro. Alô, meu, do Carleto. Não, não, não tô com medo, não. Não tô com medo, não. Eu não tô com medo, não, porque, tipo assim, eu... Primeiro que eu confio nele, o cara, pô, o cara manja dos bagulhos e tal. Mas é assim, a gente tem dó do... Não, ele começa a falar assim, ó... Vai, vai, vai. Não, é, então, eu vou deixar a andar depois, mas sempre que eu vou andar na coisa de alguém assim, eu vou devagarzinho. Não, não, cuidado. Eu nunca ando devagarzinho, eu nunca ando devagarzinho. Instrução dele. Não é mais. Eu nunca ando devagarzinho, eu só, é tipo, é... Não dá pra passar as marchas na maldade, né? Pode deixar, fica de medo, deixa isso. Vai, vai, passa alguma, velho. Vamos, vamos, vamos. Vai, deu uma superada. Vamos, vamos. Fechou? Beleza. Então, bora, filho, bora. Vai ser divertido, mano. Eu quero muito ver você andando nesse troço aí. Eu também quero. De carona, eu quero ver sua cara, velho. Vai ser muito bom. Olha os banquinhos. Ô, só de você sentar nesse banco aqui, você já emociona, você tá ligado? Eu já sentei nele, já arranquei a almofada. Parabéns. O pinda desgrama. Mas vamos lá, se inscreva no canal aí, inscreva no canal do Faustinho, link tá na descrição. Vamos ver como é que vai ser ele de carona nesse carro. Eu acho que vai ser comédia. Vou pegar a câmera, Zé. Calma lá. Jesus, me ajuda, Senhor. É, isso vai ser bom demais. Bom pra quem? É pra mim, né? É, só se for. Não, pra mim também vai, você vai. Vamos que vamos. Não dá pra ficar com o celular no bolso nesse carro. Fiquei caindo... Ah, esmaga. Esmaga, incomoda, né? É. Nossa, e aqui também não cabe nada, né? Vou falar a verdade. É. Não tem porta-copo, é... Mas o carro é bem firminho, né, mano? Ó, roubando, roubando. Ah, sim. Ó, coé. Ah, deixa eu abrir aqui. Tá pronto pra isso, Diego? Sim, senhor. Alexa, abrir o portal. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Quero tirar esse barulhinho do porta-luvas aqui. É só colocar uma espuminha, tá ligado? Aquela espuminha que os caras colocam na... Acho que até tem aí. Tem aí? Vou colocar, então. Bora. Parece barulho chato da pega. É. Mas o porta-luvas sempre faz isso, né? Ainda mais quando o painel treme inteiro, né? Esse coxinho rígido da pega. Alexa, fechar o portão. Nossa, 5 mil RPM, parece que ele tá 2 mil, né? Aham. É, carro feito pra girar, né? Não é carro que você passeia normal. Vamos ver essa maconha aí. Juntinha, né, pai? Essa aqui é das boas, tio. Especialidade. Especialidade. Como que é que ela é bem forte mesmo? Os caras falam. Isso é a skunk, né? Sim. Tá, então começou. Começou a apanhaçada. Tá de boa. Ah, ele acelerou, hein? Igual eu falo pros meus amigos, coloca a mão pra dentro, pô. Vai perder uns dedos aí, Retor. Não tenta segurar, velho. Não tenta segurar, mano. Relaxa o corpo. Tô aqui, Antonei mesmo, igual véia. Ô, o que você tá achando do carro, assim, da suspensa? Pesão, pesão. Pesão, né? Pesão, parece que o carro é bem... Parece meu com o quadrado. Justinho. Não, tensão, mano. Não, parece um carro, velho. Parece um carro... Não, parece um carro, velho. Não, não, parece. Parece um carro... Não parece as ratoeiras, tipo assim, parece carro importado, velho. É, mas não parece as ratoeiras que a gente tem aqui no BR. Tipo, Chevette, AP, essas coisas. Não parece, é diferente. O caminhão forjado também? Não, mano. Só blocante. Da hora, né? Porra. É, os sincronizados são todos trocados, então, tipo, todas as marchas aí estão na maldade, mas não tem... Não tem nada de coisa, mano. Nossa, que malgrado é hermoso. Nossa Senhora, velho, cara. Depois o pai vai andar. Vai tomar no fogo e cagar coruco. Mano do céu. Que bagulho nervoso, velho. Fala aí, é da hora, né? Nossa Senhora. Dá medo ou não dá? Morra demais. Nossa, que carro louco, velho. Diz que, mano, é massa ter um carro que você pôr alguém do lado e passar medo, velho. É. Mas às vezes tem uma... Ah, eu tenho um GTI, estei, gente sei o quê. Irmão, se o bagulho não pôr medo na pessoa, é igual o meu. O GTI, quando eu ando, você tá ligado. Começou. Vai. 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 Mano do céu. Que da hora, velho. O bagulho embala, não? Embala, mano. Olha, as marchas acabam muito rápido. Nossa. Eu meti quinta, tio. Não tem sexta? Não, não tem. Então ele não chega a 300 por hora. Não, ele dá 270 de final. Ele não dá 300. Nossa, que bagulho nervoso, velho. Mano, eu andei nesse carro aqui, eu falei, velho, não precisa ter um bagulho desse. Não, nervoso, tio. Vai. Ele tem alt-control? Não tem, não tem. Ele tá ativado. Como é que você largaria, por exemplo? Oi? Como é que largaria com ele? Não, tipo, ele tem alt-control, tipo, dá pra colocar, mas ele tá sem agora. Aí, tipo... Tem lixo control, né? Cadê o torque? Tem que sair mais... Tem que sair mais forte. Cadê o torque? É, é um carro que eu saí em 4.500 RPM, o bagulho não vem de ninguém. Especeu o torque lá atrás. Meu Deus, velho. Ô, eu não sei não, hein, gado. Eu não sei não o que vai dar quando vir barreira. Não sei, eu falei pra você que não ia dar pra saber. Não dá pra saber, mano. Não dá pra saber, tipo. Não dá pra saber, gado. É muito ratoeiro, negócio. É muito forte, mano. Mas, ó, você viu o vídeo meu, é que a gente chegou do lado daí pra ver, mano. Não, só colocando do lado pra saber o que dá, velho. É. É o carro que, tipo assim, não dá pra você andar, ele fala assim, não, eu acho que ele... Um vai andar mais, eu acho que outro vai andar mais. Porque o bagulho é diferente, velho. E o que faz de curva? É, curva da raça no chão, né? Mano do céu. Vira a bola. Vai mais se você narrando os bagulhos. Passa o medinho, mano. Passa o medinho, cara. Sério mesmo, ideia. Não é um bagulho confortável, não. Não, não trouxe certo. Andando de boa e de boa. É, o carro, tipo assim, você fala, pô, é um carro normal, ó. Mano, se você colocar uma mina aqui... Eu vou colocar a minha mina aqui. Não, é só a mina acostumada, velho. Não dá, viado, ela chora dentro do Gol. Se você pegar uma mina X qualquer... Não, ela buga. Bugamente, ela não entende nada. Ela fica assim, ó. Não entende nada. É, tipo assim, a gente tá acostumado com essas merdas. Mas assim... Não, é mesmo eu que tô acostumado, viado. Olha aqui. Já é esquisitaço, né? É forte, mano. É forte. E vai dar uma thumb boa com a mãozinha aqui, né? É, vai dar uma thumb engraçada. Você é louco. Nossa, o Ron, tudo, meu irmão do céu, velho. Você achou dele saindo parado? Top demais. Tem que sair, só que tipo assim... Você tem que ser mais forte, né? É, tem que armar... Esse carro aqui tem launch. Tá. Pela... Você pega... Porque esse carro aqui é a injeção original com a... Com a... Como é que chama, caramba? Rondata. 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 Então, tipo, a Rondata você consegue programar o que você quiser nesse carro. E aí, pelo aplicativo eu consigo armar o launch control nele. Mas eu não sei fazer. E ele tem controle de tração, não? Pela Rondata? Dá pra fazer controle de tração. Mas tem que colocar leitor de rodas aí, né? Não sei como é que funciona. Mas o carro tem ABS, né? Esse carro vem com ABS. Então já tem leitor de roda. Nossa, tá maluco, velho. O bagulho é cabuloso, mano. Vai, pra quê? Mano, eu queria pegar a cara do tiozinho que tava ali, velho. O tiozinho tava tirando o sofá do caminhão e tirou a cabeça pra fora, assim, ó. Em choque. Em choque, chocaço. Nossa. E o carro, mano? Demais, mano. Demais. Agora só para de tomar água, pelo amor de Deus. O que você achou que ia ser down ford desse jeito? O que você achou? Não, achei que fosse mais de boa. Porque, mano, é um carro 1.6, velho. Isso que mais impressiona no bagulho. É, imagina um 2.0. É um SI. Você imagina um K20 nisso aqui. Os caras fazem swap de K20 nisso aqui. Você imagina um K20 nesse carro forjadinho. Deus do livro. Você é louco. O bagulho, tipo, vai acabar com tudo. Eu quero nem imaginar. Você quer já dirigir ou você quer parar aqui um pouco? Vamos, não sei. Você quer que decidi. Calma aí. Toma água, toma água. Toma água? Toma água. Toma água. Toma água rapidinho. Eu vou parar aqui na frente, toma. Cara, assim, a primeira vez que eu fui andar nesse carro, eu achei que fosse ser legal e tal, mas eu não imaginava. É divertido, o carro é divertido. Porque, tipo, é um carro 1.6, então eu tinha muita preconceito contra o carro, sabe? E aí eu andei no bagulho e eu vi que o negócio era de outro planeta, velho. Nossa, é 1.6. A puxada disso aqui é de outro planeta. 1.6 é cabuloso. Já andou de carona. Já dirigiu. E aí, o que você achou? Mano, é... Você é louco, é insano, viado. E aí, já todei a minha vida ou não é? Não, é... Mano, sabe o que eu fiquei mais de cara? É. Do carro 1.6, mano. Forte, 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 forte mesmo. Tipo, você vai acelhando assim, você não espera. Olha o seguinte, moeição, ó. Gostoso, né? Gostoso. Você vai andando assim, ele vai subindo o giro, você fala assim, ah... Tá sumindo. Mano do céu, rapaziada. Aí o bagulho fica louco mesmo. Fica igualzinho, né? O VTI abriu aqui, ó. Muito louco, mano. É, o bagulho é... Eu... E faz curva pra caramba também. Exatamente. Cara, por que eu me impressionei com esse carro? Porque ele é uma cadeira elétrica igual a um apesão. Entendeu? Tipo assim, a sensação que o carro te passa é muito louca. É um pouquinho mais de boa porque você não sente o carro dobrar. O apesão, você sente ele dobrar. É. E o carro faz curva e freia, velho. Então, tipo, é muito da hora porque é um conjunto completo. Não é só o motor. Porque você anda de... Eu amo o meu apesão. Falar bem real pra vocês, a sensação do apesão é diferente. Eu amo o meu apesão. Então, tipo assim... Mas você anda nisso aqui, você acha todo momento que você vai morrer e, tipo, você não tem confiança pra fazer uma curva nem nada porque não faz. Não faz. Já é isso. Não, é um carro de andar reto, AP. Vamos falar a verdade. Exatamente. A AP pra andar reto, mano. É um carro de andar reto. Agora você pega um carro desse aqui, ele une os dois mundos. Isso que é da hora. É da hora, mano. O carro freia, o carro acelera e o carro faz curva. Sim. Não, é top demais, mano. Você é louco. Realizou meu sonho. Tamo junto. Top demais, 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 demais. E aí, agora você quer um JDM ou não? Ah, a galera me cobra muito, mano, pra ter um no canal. Eu quero ter um, quero trazer um no canal. Da hora. Já pensei num desse aqui. O Ricardo também tava querendo pegar um desse aqui. Agora já não dá mais, né? Vou ter que pensar em outro. Dá uma sugestão a você aí, vai. Que que é massa? Ah, tem muita coisa da hora, mano. JDM. Manda um JDM louco aí pra não comprar. Tá, que tem no BR. Tem no BR. Hum, um Eclipse. Um Eclipse, seria da hora. Será? É, um Eclipse. Eu não acho que o Eclipse é bom de motor, esses bagulho aí? É o motor do Evo. É o 4G63. E aí fica bom, preparado? Mano, o bagulho aí é canhão. Tipo assim, se você quiser montar mil CV, dá pra montar mil CV. O bagulho é canhão. Caralho. É, é bloco de ferro. E eu acho bonito o Eclipse. Eu não acho feio, mano. Antigamente, eu olhava e falava, nossa, que carro estranho. E agora eu tô achando uma da hora. Porque eu nunca vi um Eclipse no BR, tipo, fortão mesmo, assim, tá ligado? Tipo assim, eu nunca andei num bagulho desse. Deve ser muito louco. Eu montaria um Eclipse estilo Veloz Furiosa, assim, tá ligado? Ia ser muito da hora. Ia ser legal, ia ser legal. É um projeto muito louco. E é um motor que, tipo assim, o céu é o limite. Dá pra você fazer o que quiser e encontra os 4x4 também. É difícil, mas encontra. O 4x4 é o mesmo motor? É um Evo. Ah, é bem da hora, eu acho, hein? É bem da hora. É raro encontrar os 4x4. Tipo assim, deve ter, sei lá, quando vê, deve ter umas 30 unidades no Brasil. Ah, entendi. Mas assim, mas tem, tá ligado? Tem os Eclipse, o 4G63 e o câmbio de Evo. É muito raro, mas tem. Já vem turbo e os caralhos. Massa, bem louco. Tesão, tesão, tesão. O que você vai curtir no carro? Primeiramente, a cor. Não, olha aqui, ó. Tipo assim, ó. Azul escuro. Aí aqui você vê que ele dá uma brilhada, mano. A cor, ou é dentro do outro mais? Pra dirigir, gostoso, suspensão. Mano, acho que a cor, vamos falar assim, estética, mas motor e suspensão. Faz muita coisa, mano. Nossa, do jeito que eu vim ali fazer, você viu, né? O bagulho não sai, mano, é tesão demais. Tem muito chão. Muito. Tesão, mano. Da hora mesmo. Da hora, mano. Bacana que você curtiu o carro aí. Espero que você monte umas lasanha japonesa, assim, pra gente poder brincar. Conseguir mais vezes aqui pra nós se inventar. Fechou, combinado. Beleza, da hora. É, você não tem nenhum golzão pra dar pau no meu JDM, caralho. Cadê esses golzão? E aí, você... Quando você vai embora? Eu vou embora provavelmente amanhã, mano. Vamos ver se eu arrumou um golzão pra dar um pau no C? Fechou, bora. Pode ser que eu consiga. Beleza. Bora aí, tá. Da hora. Só que não pode ser de... Não pode ser 201 metros, né? 201 metros aqui não tem tanta graça. Mas massa é tipo até dar uns 250. É que é da hora. Mas tem a reta oposta lá do Auto, não dá pra pegar. Dá pra pegar. É. Vamos ver se hoje eu consigo desenrolar alguma coisa. Da hora. Fechou. O desafio tá lançado. Espero que tenham curtido o vídeo, gurizada. Se inscreva no canal aí. Clica na bolinha pra se inscrever. Se inscreva no canal do Faustino. O link tá aqui na descrição. Mano, esse carro é muito da hora. Muito da hora mesmo. Quer um vídeo meu dirigindo esse carro, estendendo tudo pra vocês verem? Clique em cima. E falou, Peterhead. A gente se vê no próximo vídeo.